Oi, oi, gatas, garotas! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar aquela famosa tag que tem na minha bolsa, então a minha bolsa já está aqui. Eu tô gravando esse vídeo a pedido de algumas leitoras lá do meu blog e de uma moça, uma garota que pediu aqui no canal também. E aí eu pensei, poxa, por que não, né? Eu sou super curiosa, gente. Eu adoro saber o que tem dentro da bolsa das pessoas, da mochila das pessoas, da necessaire das pessoas. Então eu acho que esse é um vídeo, ah, que é muito bacana, né, gente? É um vídeo bem curioso, né? Se você também é curioso, assim como eu, fica aqui pra descobrir o que tem dentro da minha bolsa. Vamos começar esse vídeo, então, pra fazer um vídeo bem rapidinho, que eu sei que vocês gostam de vídeos mais curtos. Eu tô usando no momento essa bolsa aqui. Quem me acompanha já lá no blog sabe que eu não largava uma bolsa preta que é essa. Eu não largava aquela bolsa e eu resolvi aposentar aquela bolsa. Então, como eu já, eu acabei de chegar em casa, tudo, já tava pronta, já tava arrumada, aí eu decidi também gravar essa tag. Então essa é uma bolsa estilo bolsa carteiro. É uma bolsa até grande, assim. E aí ela é preta aqui, em couro fake. Aqui a letra da Jipiton tem o zíper. E atrás a letra da Jipiton também. Ela é um pouquinho difícil, assim, de abrir. Por quê? Ela tem esse zíper aqui, que eu deixo sempre aberto. Porque se eu fechar esse zíper, eu não vou abrir nunca a minha bolsa. E eu só consigo deixar esse zíper, assim, aberto, porque aqui ela tem esses fechinhos magnéticos aqui. Então, aí por dentro ela é assim. Né? Ela é super básica, assim, por dentro. E aí agora eu vou mostrar o que é que tem dentro da minha bolsa pra vocês. Bom, gente, eu não sou bagunçada com bolsa, porque eu troco muito de bolsa. Então eu tô sempre limpando. Assim que eu troco de bolsa, eu sempre limpo o que tem dentro aqui da minha bolsa. Bom, primeiro eu vou mostrar a minha carteira. Que é uma carteira até grandinha. Eu gosto de carteira, assim, porque o dinheiro fica sempre bonitinho. Não vou abrir porque não tem necessidade, né, gente? Vocês já devem imaginar o que tem na carteira. Documentos, cartões e dinheiro, né? Ela é preta, de couro fake. E a lateral, assim, ela é meio vermelhinha. E ela é de abrir assim, ó. E aí ela tem três compartimentos. Então é uma carteira bem compacta, que eu consigo guardar tudo o que eu realmente preciso. Também tenho aqui dentro da minha bolsa, a minha caixinha de óculos, super mega fofinha, de poá rosa. Que dentro eu deixo guardado o meu óculos. Que é um óculos preto também, um highball super básico. Que eu acho que combina com tudo o que eu preciso também. E aí eu tenho aqui a minha necessaire, que eu acho que vocês já viram no vídeo do tour pelo meu home office. Que eu deixo ela dentro da minha gaveta. E aí quando eu vou sair, eu só jogo essa necessaire. Porque ela é bem molinha. Eu não tenho maquiagem aqui. O básico do básico que eu acabo levando é o bronzer e o pincel. E um batom. Eu não tenho o costume de levar maquiagem pra onde eu vou. Só se eu sei que eu vou passar o dia todo fora, assim, né? Trabalho o dia inteiro, depois eu vou sair. E aí eu acabo levando outra necessaire. Mas quando eu vou ali, rapidinho, eu levo essa necessairezinha pequenininha aqui. Que não tem nada de mais. Então eu acho que não precisa mostrar. Eu também carrego comigo a minha agenda. Minha agenda do ano de 2015. Que é essa agenda super fofinha aqui da Capricho. Toda com tema de viagem, de país, de lanchinho. E, gente, eu uso sim sempre a agenda. Aí eu deixo a minha lapiseira aqui dentro. Minha lapiseira que eu uso muito, muito, muito pra fazer os rabiscos. E eu uso muito a agenda. A agenda, ela me ajuda bastante, assim. Porque eu tenho que fazer no meu dia. Eu anoto um dia antes e aí depois eu vou olhando, vou vendo. Eu gosto de anotar também os filmes que eu quero assistir. Ou que eu quero fazer. Então eu gosto de deixar sempre tudo anotadinho na agenda. Eu acho que é uma dica ótima pra gente tentar ser um pouquinho mais organizada no dia a dia. E eu tenho aqui também... Gente, não tem muito a casa na minha bolsa, tá? Eu tenho esse creme aqui da Eudora. Que é um creme para as mãos. Que é o Sensual Velvet. Gente, eu amo esse hidratante. Ele é realmente muito bom. Eu acho que eu nunca fiz resenha dele no blog. Eu acho que eu vou fazer pra vocês conhecerem. E a linha corporal dele também é ótima. Os olhos pra banho, sabonetes líquidos. É excelente. Eu amo. E tem um cheiro, assim, incrível. Fora que o jeitinho de abrir, assim, sabe? Mas você abre ele dessa forma. Então ele é bem prático. Ele nunca fica, como se diz, no esparrama na bolsa, sabe? Então eu gosto dele e eu passo o tempo todo. Quando eu tô no carro, dirigindo, eu vou passando creme. E é sempre muito bom. Aí eu também deixo aqui esse Body Splash que tá acabando. Da Victoria's Secret. Esse é o Sure Love. Que eu amo, amo muito ele. Porque, às vezes, eu passei o perfume, né? Tô na correria do dia a dia. O meu cheirinho já saiu. Daí eu espilo. Então eu gosto bastante desse daqui. Ele é na versão mini. Então é bem prático. Cabe em todas as bolsas. Seja ela grande ou pequenininha. Aí eu vou mostrar... Ah! Tem o meu fone de ouvido. Que ele fica, assim, solto, né? E aí eu deixo esse organizador aqui de fone de ouvido. Pra não ficar tudo enrolado. E aí aqui na bolsa tem essa alça aqui também, olha. Que se eu quiser eu posso carregar ela assim, tá? Porque como ela é uma bolsa com uma alcinha super pequena. Às vezes é prático de usar, mas eu ainda não usei. Mas eu deixei aqui. E aí aqui dentro, olha só. Ela é um bolsão, assim mesmo. Grandão. E aí tem esse bolsinho de zíper. E mais dois bolsinhos aqui, ó. E aí eu vou mostrar o que tem aqui pra vocês. Num desses bolsinhos aqui pequenininhos. Eu deixo o carregador portátil. Que eu preciso dos cabinhos, que eu não sei onde ele tá. Mas que é muito bom. Porque aí sempre que a bateria acaba, você já tem pelo menos a metade de uma carga aqui da bateria. Aí nesse bolsinho pequenininho eu deixo esse hidratante labial aqui de cereja. Que tem resenha lá no blog. Que ele é maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Da marca Star. Que eu amo essa marca. Tem também um pendrive. Que é super bom. Eu sempre preciso pra salvar algumas coisas. Tem um grampo. Que eu amo prender minha franja, né? Minha franja vive caindo. Então eu sempre deixo um grampinho pra prender a minha franja. Tem um adaptador aqui com... Como é que chama, gente? Isso daqui? Ai, não sei. Um cartãozinho de memória que eu não consegui tirar. Tá enfincadinho aqui. Que eu sempre uso também. Pros meus trabalhos. Tem também a minha trena. Que eu não largo essa trena. Por conta do meu trabalho, né? Da minha profissão. Então eu sempre uso a trena. É muito, muito útil. Eu sempre preciso pra medir alguma coisa. O que mais tem aqui? Aqui tem papel do estacionamento do shopping. E deixa eu ver. Ah, e o celular também. E eu acho que é isso, gente. Tá vendo? Não tem muita coisa na minha bolsa. Eu não gosto de carregar a minha bolsa assim, sempre cheia de muita coisa. Porque fica pesada. Então é muito ruim, né? Quando a gente, sei lá, precisa levar muita coisa. Eu acho que se você precisa levar muita coisa na sua bolsa, não leva uma bolsa. Leve uma mochila, né? Porque às vezes a gente carrega muito tempo a bolsa de um lado do ombro. E é super ruim, né? Pra nossa saúde, pra nossa coluna. E aí é sempre importante a gente levar a bolsa aqui, né? Aqui na dobra do nosso braço, né? Na articulação, né? Nunca ficar muito tempo ou carregando a bolsa ou com a bolsa em cada ombro assim, né? E aí por isso que eu acho que essa bolsa, ela me auxilia bastante. Eu coloco as coisas aqui que eu realmente vou usar, que eu preciso. Isso que eu carrego dentro da minha bolsa é daí pra menos, tá? Que eu carrego. Eu nunca gosto de pôr muita coisa dentro da minha bolsa. Primeiro porque fica muito pesado. Segundo porque sempre tem coisas demais que eu nunca preciso. É, mas é coisa de mulher. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já gravou esse vídeo, deixa aqui nos comentários pra eu ver. Eu adoro assistir essa tag. Eu sou super curiosa. Eu gosto sempre de ver o que tem dentro da bolsa das outras pessoas. Pessoal, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscrevam. Curtam aqui o vídeo. E compartilhem o vídeo pra me ajudar na divulgação. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!